Fala rapaziada! Começando mais um vídeo insanamente insano aqui no canal do GB, meu parceiro! E o vídeo de hoje é um vídeo muito polêmico, que eu já deveria ter feito há um tempo, mas resolvi fazer agora pra vocês, beleza? Toda vez que eu olho no meu direct, sempre tem a mesma pergunta. GB, textura dá ban? Não dá, dá ban, não dá? Deu uma polêmica, virou até meme depois que eu falei que textura dava ban. Rapaziada, esse assunto da textura é muito polêmico e hoje eu vou tratar tudo, tudo que eu sei sobre as texturas nesse vídeo aqui, beleza? Então se você quer saber sobre a textura, deixa o likezão insano, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E pra aproveitar o assunto, pra gente falar com mais profundidade sobre o assunto, eu decidi trazer pra esse vídeo um especialista em textura aí, né mano? Um textureiro profissional que é um parceiro aí que eu conheço, o Douglas aí, o Neil Vazamentos, beleza? Então mano, vamos trocar uma ideia com ele, vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse assunto das texturas aí. Mano, vamos pra cima. Pra começar o vídeo, tamo junto, é nóis. E esse assunto das texturas, mano, é muito polêmico, mas muito, muito, mano. É uma polêmica muito louca e tipo assim, tropa, tipo assim. Tá tipo uma festa louca da textura, né mano? Tá todo mundo usando textura, tem influenciadores usando textura, tem, mano, youtuber gigante usando textura. Mano, tá, tá tipo, tá tudo acontecendo de boa e, mano, a princípio tá tudo normal, né? Vamos até dar uma olhadinha aqui, ó. Rapaziada, aí o assunto das texturas tá mais forte do que nunca, né mano? E como vocês podem ver, rapaziada, por exemplo, nesse vídeo que a gente tá vendo aqui no YouTube. Mano, hoje em dia, tá tendo textura de tudo, né mano? Os caras já fizeram até textura do fluxo, olha só. Uma camisa do cerolzão aí. Vamos ver, vamos ver. Olha lá, textura do fluxo. Tem textura da Pen também, rapaziada. Pega a visão textura da Pen aí, ó. Se liga na textura da Pen. Mano, até que os patrocinadores tem, velho. E tipo, quando a gente olha no YouTube, a gente encontra textura de todo mundo, mano. Tem textura da Loud, ó, como a gente pode ver. Os caras, olha só, textura da Loud, mano. Até que ficou bem feita, meu parceirinho. É a camisa realmente da Loud aí, ó. Então, rapaziada, como vocês me pediram muito pra falar sobre textura, eu decidi trazer alguém que entende muito sobre o assunto, meu parceiro. Ninguém mais, ninguém menos do que Nil Vazamentos, que, mano, faz textura. É um famoso textureiro aí da comunidade. E é, Nil, beleza? Beleza, tamo aí, né? Como eu falo, vou falar de textura. Então, eu falei, ó, não tem como, né? Sobre textura, a lenda aqui não aparecer, né? E primeiramente a pergunta que eu quero calar é a seguinte. Afinal, textura dá ban ou não dá ban? É aquele negócio, a gente não pode afirmar nada porque a Garena é muito louca. Ela foge do dia pra noite e fala, não, vou banir todas as contas. E pronto, você sumiu. É que nem a Pekalite. A Pekalite teve esse problema. Falou, ninguém fala, todo mundo falava que não dava ban, influencer, um monte de coisa. Chegou a época que a Garena deu ban e conta com o primeiro passe, conta com tudo, mano. O cara ficou um ano naquela conta jogando e foi pro ralo porque ele quis usar uma besteira. É isso, rapaziada. Então, só lembrando aí, explicando mais ou menos o que o Nil tá falando também. É o seguinte, que, mano, essa questão de textura da ban, textura não da ban, o que é importante e tem que ter em mente sempre, mano, é que a Garena, que é a empresa dona do jogo, a empresa que, mano, do céu ao inferno no jogo, o assunto é a Garena faz o que ela quiser. Ela é a dona do jogo. A empresa que é a dona do jogo diz, textura da ban. Aí, a gente vai ver, né, Nil, 300 mil youtubers jogando por vários meses com textura, sem tomar ban. E beleza, eles tão lá, eles não tão tomando ban, tão jogando, eles têm milhões de visualizações, eles jogam com o skin do Naruto, eles jogam com o skin do Sasuke, da Laude, do Flux, sei o quê, tudo mais, blá, 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 blá. Mas, se a empresa, que é dona do jogo, falou que dá ban, o que significa que mais cedo ou mais tarde, provavelmente, ela pode, ela pode chegar e falar, eu avisei, pau, é da ban em todo mundo. Ela pode não fazer isso? Ela pode não fazer isso. Mas se ela fizer, você vai pôr o seu na reta? Tá ligado? Esse aqui é o grande ponto. É, o Zan tá botando ponta com a Glicala nessa reta, hein? É, e aí, exato, e aí eu acho que, tipo, até o pessoal fala, AGB, seu hipócrita, fala que dá ban e não dá ban, mano, quem fala sou eu, quem fala é a Garena. Eu só passo a informação pra vocês. Irresponsável eu seria se falar assim, não, pode usar aí, que tá suave, tá de boa. Porque no dia que, se vier acontecer de tomar ban, você vai vir aqui na porta da minha casa aqui, ó, e vai vir me cobrar. Então, tipo, meu parceirinho, é... Eu, eu, eu sigo a opinião da empresa. Se ela falou que dá ban, então... Mas o fato é que tem um monte de gente que tá jogando aí, textura e não tomando ban, certo ou não? Sim, tem muita gente que hoje em dia utiliza desse... Desse pedido pra gravar vídeo, ou mesmo que jogar, como coisa boba. E ainda não levou ban. E também tem gente que fala que levou ban, mas é aquele negócio que o pessoal gosta de falar muito na tomada de história. E também tem gente que usa muita coisa, né? Aí usa textura, aí usa não sei o quê, aí usa um negocinho ali, outra coisinha aqui. Aí juntar tudo, uma hora a Garena pega e tal, né? E tal, é, porque também tem aquele pessoal que usa a rádio e textura e isso tomou bom por causa da textura. Pois é, pois é, pois é. Como é que é o seu trampo com textura? O que você faz? O que você já fez? Isso te dá dinheiro, não te dá dinheiro? Como é que... Me conta aí um pouquinho mais sobre isso. A textura é um negócio que surgiu há oito meses. Um ano, mas oito meses... Oito meses só? Só há oito meses. Textura eu digo 3D, que é um dos tipos que a gente tem. A 2D, ela é muito antiga, porque era algo simples e as pessoas descobriram. Mas a 3D era um pouquinho mais complexa e demorou bastante para o pessoal descobrir. Só descobriram oito meses atrás. Nem parece que é muito. Conseguiu crescer muito nesses últimos oito meses. Nesses últimos oito meses a gente teve vários canais que criaram e cresceram assim. Eu comecei oito meses atrás também. Só que o meu trampo é pegar uma roupa que o pessoal não gosta, que é feia. Tipo? E botar uma roupa bonita. Tipo, eu vou pegar o capacete de motociclista, que o pessoal não curte muito. E vou colocar uma barbinha com sombra roxa. Que o pessoal curte pra caraca. Entendeu? Entendi. Aí o cara pode usar o capacete, mas pra ele ele vai estar vendo a barbinha e tal. Sim. Esse é o lado que eu acho que não possibilitou que a textura crescer muito, muito mesmo. Porque você pega uma roupa feia e bota uma roupa bonita, mas pra outra pessoa sempre pode usar a roupa feia. E a pessoa fica presa entre querer comprar uma roupa de verdade e utilizar a textura. Então, por isso que a textura não é muito maior do que ela já é hoje em dia. E é um mercado grande que a gente consegue e muita gente viu como oportunidade pra ganhar dinheiro. E hoje em dia tem várias pessoas que usam dos criadores de conteúdo de textura pra pôr seu site, alguma coisa, pra ajudar o criador de textura a ganhar dinheiro com isso que ele tá fazendo. Boa. Você chegou a ganhar dinheiro com textura já? Se sim, como? Eu já consegui sim ganhar dinheiro com textura. A gente ganha dinheiro através dos links que as pessoas baixam. Aí ela vai passar no link que tá na descrição, fica em alguns anúncios. E esses anúncios aí que geram AdSense e a gente ganha dinheiro assim. Tanto que o meu computador, que eu tô usando pra falar com ele agora, foi comprado assim. Foi comprado com textura. Da hora. Da hora. Caraca, quer dizer, não sei se é da hora ou não, sei lá. Mas, mano, é... Bom, enfim, é a sua forma de ganhar dinheiro. Tem muita coisa que rola no Free Fire e isso é verdade. Tem um cenário underground, vamos dizer assim. Você tem outra palavra pra definir. É o submundo do Free Fire, assim. É o submundo do Free Fire. A verdade é que o submundo do Free Fire fez muita gente sair de uma situação difícil. Principalmente no ano de... Bom, no ano ruim que a gente tá vivendo. E aí, mano... Por exemplo, se for parar pra ver, tem um monte de coisa que a galera faz que é proibida aos olhos da Garena. E... Mas foi a forma de se ganhar dinheiro e se manter em sustento de todo mundo. E ponto. E isso que faz o jogo ser grande, hein? Quais são as texturas aí que fazem mais sucesso hoje em dia? O que o pessoal mais procura? A textura sempre tem que ser usando. Tem época que tem muita gente querendo no ar. Tem época que ninguém quer aquilo. Hoje em dia, o que mais tá rendendo pro pessoal ver e gostar mesmo é camisa de time. Camisa da Laude, camisa do fluxo, esse tipo de coisa que antigamente era muito forte, mas perdeu toda a essência. Começou a ser angelical, começou a ser barbinha, começou a ser sombra roxa, essas coisas. Mas hoje em dia, o que pegou, o que tá pegando mesmo nos últimos meses foi camisa de time. De futebol, camisa de time de organização, esse tipo de camisa. É, então, mano, pode crer, pode crer. Camisa dos times, né? Porque é um dos sonhos que a galera tem, né? De ver a camisa do time que você torce dentro do jogo. Porque tem a do Corinthians, né? Que foi o campeão do mundo. Então, o pessoal quer ver da Laude, do Fluxo, quer ver de outros times também. É, pode crer. Tem vários canais de YouTube que usam textura e fazem mais sucesso, né, mano? Tem, tem muitos canais que usam a textura pra fazer clickbait, pra fazer alguns vídeos de highlights, pra fazer vídeo informativo. E estão crescendo bastante. Eu poderia dizer que, tipo, tem canal que só é grande por causa de textura hoje em dia. Tem canal que tem 100, 230 mil, 300 mil inscritos que só fazem textura. E também canais que, tipo, não usam textura, mas eles falam sobre textura e cresceram muito, muito. Eles pegam meio milhão, um milhão de vídeos só falando de textura. A gente vai fazer uma pergunta importante sobre as texturas. A gente ouve saber nos bastidores que a Garena se movimentou contra as texturas e fez as texturas caírem naquela lista negra. Ou seja, é, na Blacklist aí. Ou seja, eles acabam jogando só contra hackers dentro do jogo. Que loucura é essa? Explica aí pro povo que o povo meio que não sabe dessa história. Sim, isso aconteceu de verdade. As texturas, elas são divididas em duas formas hoje em dia. A textura 3D, os emotes, armas e efeitos das coisas. São dois arquivos diferentes. A Garena já detectou um deles, que é responsável pelos emotes, armas, efeitos das skins e algumas outras coisas que não seguissem a roupa. Ela já detectou e se você tentar utilizar esse tipo de arquivo, você não consegue puxar uma partida ranqueada. Você simplesmente fica lá. Depois dá o erro, que é o erro 4 underline M. Você não consegue entrar em ranqueada. Você não consegue entrar em ranqueada e nem no modo clássico. Você não consegue jogar, literalmente. Você não consegue jogar. Só salinha. Só salinha. Só salinha e treinamento. Eu achei que você conseguia entrar, mas não a partida só com rato. Não, você nem consegue. Qual que é o jeito, então, que você consegue jogar? As texturas 2D? É, a textura 3D. As 2D são as caminhas de time. Caminhas de time só mudam o modelo. Não é a reciclagem da roupa, entendeu? Ah, sim. A 2D é como se fosse fazer uma reciclagem da roupa que ele gosta. A 3D é o modelo inteiro. Que é tipo, vou pegar o capacete do... Essa você consegue jogar. Sim, essa você consegue jogar. E você pode dizer como são feitas as texturas? Ou não? As texturas são alterações das regras de código do jogo. Pra que ele leia a roupa. Aqui tá escrito que é a roupa do motoqueiro. A gente vai alterar isso daqui. Quando o jogo for ler, vai falar. Não, isso aqui é a barbinha. Entendeu? E essa alteração é feita dentro do jogo ou externa? Externa. Não tem como você fazer essa alteração ao vivo. E é por isso que as pessoas falam que a Garena não consegue pegar, então. Sim, por isso. Porque ficou na pasta fora do jogo. Você acha que um dia a Garena pode pegar? Obviamente, a Garena tanto pode pegar quanto já pegou a Resconfig, né? Que agora a gente não consegue mais fazer muitas coisas. Caraca, que loucura. É, mano. Caraca, que insanidade, hein? E deixa eu fazer uma outra pergunta sobre a comunidade de textureiros aí, da galera de textureiros. Como é que é essa comunidade de textureiros? Tem treta entre vocês? É, eu sei que é meio, tem umas farpinhas que rolam por aí, mano. A comunidade de textureiros hoje em dia, ela é muito ampla. Antigamente era muito mais unida, porque eram poucas pessoas que sabiam fazer esse tipo de coisa. Mas como as pessoas, não sei por que, gostam de divulgar tudo, acabou que se tornou algo mais comum. As pessoas já têm mais conhecimento. E acabou rolando treta os intrigues, porque tem pessoas que gostam de sempre arrumar treta. Como qualquer comunidade, tem essas pessoas que tocam. Tá, o pessoal das texturas não gosta muito do GB, não, né? Ah, o pessoal das texturas, acho que não gosta, porque, gente, os homens no começo não gostavam do GB. Mas depois do GB, como eu falo na live dele lá, o pessoal começou a gostar. É? É. Você acha que depois desse vídeo eles vão gostar mais de mim ou menos de mim? Pô, aí depende, né? Não, acho que o pessoal gosta mais, pô. O pessoal gosta de ver. Quanto mais você tá falando de textura, melhor pra ele, pô, errado? É, pior que é. Porque tem muita gente que não faz ideia do que é textura. E também muita gente que acha que eu não quero falar sobre esse assunto, que eu fico me escondendo sobre esse assunto. Eu só não tinha falado sobre esse assunto ainda porque, enfim, como eu, eu não sou um conhecedor das texturas. Eu nunca trabalhei com isso, eu trabalhava na Garena e tal. Então, pra falar sobre isso com propriedade, eu precisava de ter alguém como você que entende e que poderia me ajudar a passar a informação correta pras pessoas. Porque se for pra falar besteira, é melhor eu nem falar, fico quieto aqui. Então, Nil, eu quero agradecer essa participação aqui no vídeo de hoje. É uma conversa bem produtiva, meu mano. Tamo junto, volto sempre aí. Se tiver mais polêmicas sobre textura, pode colar aqui no vídeo de novo. Se quiser falar alguma coisa, dá vontade, beleza? Quer dar um tchau aí, dar um salve na rapaziada? Salve na rapaziada, queria dar um tchau aqui. Sou Nil, Douglas Texturas também, tenho vários nomes, vários alguns. Qual foi o seu canal aí? Faz o seu arroba aí, cadê? Fazer meu arroba aqui, meu arroba no Instagram é o ponto vazamento aí, pra quem gosta dos vazamentinhos, que eu sou totalmente correto, né? Também o meu canal no YouTube, Douglas Texturas. Aproveitando o incêndio, você não é só textureiro, né? Você também faz vazamento. Tem que fazer vazamento também, né? A gente tem que estar ali, sempre trabalhando com tudo, fazendo uns emotizinhos pro jeito de ficar surpresa em live, pra depois usar no vídeo. Pô, várias coisas. Ai, meu Deus. Tamo junto, meu mano, muito obrigado. Tamo junto, fui. Nossa. Então, rapaziada, é isso. Eu tava prometendo esse vídeo sobre texturas há um tempo, e finalmente eu fiz ele, beleza? E como vocês viram aí, o Neil, que eu entrevistei pra esse vídeo, ele não só faz textura, como vaza notícias do Free Fire. Talvez, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre vazamento, como funciona, quais são as paradas desse assunto, e a gente pode falar mais sobre isso aqui no canal também, beleza? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, pra eu estar trazendo mais conteúdos como esse pro canal aí, mano. Tamo junto, é nóis. Fui, gaguejei, até a troca.